Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez galera, tamo de volta com a nossa série de Days Gone, episódio 63. E eu acho, eu achava pelo menos que até os 60 a gente já tinha zerado esse jogo. Mas desde o início, desde o primeiro episódio, galera, eu vou me manter fiel ao que eu prometi lá no primeiro episódio até o último, tá? Eu vou fazer todas as missões secundárias que tiverem aparecendo na medida do possível. Nesse momento a gente tem uma missão principal pra fazer e uma missão secundária, proteger os fracos. O resto das hordas, já falei, vai ser feito depois que a gente terminar o modo história. A gente vai fazer uma série aí, uma minissérie após a série principal fazendo as hordas, beleza? Então galera, você que curte a série, tava esperando esse vídeo, já deixa aquele like maroto aí embaixo, não é inscrito no canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação no canal. Siga nas redes sociais que tão aparecendo aí embaixo que você não perde nenhum vídeo. E também as minhas lives, que hoje eu estou até mais cedo, agora mês de julho de férias. Já tava ao vivo desde antes gravando uns vídeos aí da próxima série do canal. E também agora à noite a gente vai continuar uma série que é exclusiva das minhas lives, The Evil Within 2. E mais um aviso, falo pra caramba no início do vídeo, eu sei. Saiu GTA V Zombies mais cedo. Dá uma conferida no canal se você assistiu, porque ficou muito top o vídeo. Um dos melhores episódios dessa nova temporada sexta, né? Então, tenho certeza que vocês vão curtir, porque mano, eu quase morri. Bom galera, é o seguinte, tamo de volta aqui. E olha só que legal, tem como interagir com o carrochinho. O carrochinho, o carrochinho, o cachorrinho do Boozer, mano. Vamos ver qual é que é? Vai, fi. Ah, os brinquedos! What? Mentira, mano! Ah, te deu um brinquedinho pra ele, mano. Lembra que a gente pegou nas missões aí? Que top, velho! Bom, vamos falar com o Rick, então. Cachorrinho do Boozer agora tem um brinquedinho novo. Top demais, top demais. Então, vambora, mano. Tem muita coisa a gente fazer, eu tô achando. Tô achando que esse jogo não tá ainda tão perto assim de acabar. Cadê a coisa? A médica, será que ela fica ali dentro? Porque uma galera sumiu, né? Eu não vejo mais uma galera conhecida. Será que ela tá aqui cuidando dos feridos ainda? É, não tem ninguém aqui não, mano. Não tem ninguém. Não tem item. Que coisa absurda. Bom, galera. A gente tá com um equipadinho, né? Eu comprei tudo antes de começar o episódio pra não precisar fazer agora. Vamos falar com ela. Rikki, ei, o que foi? Acabei de receber uma chamada do Jeremy. Jeremy? Givens. É aquele garoto que apareceu há poucos dias. Lembra que o grupo dele foi atacado perto de túmulo? Eu coloquei ele pra trabalhar no banhado, mas o Jeremy não é de obedecer ordens. Ok, beleza. Mas ele chamou no rádio. Por que ele tá na merda? Ele queria provar que dá conta. Ele é em busca de suprimento sozinho. Enfim, ele ficou sem gasolina perto de uma fazenda noroeste. Eu marquei no seu mapa. Você pode encontrar com ele antes que... Antes que ele acabe morto? Beleza, vou lá dar uma olhada. Valeu, Rikki. Vamos ver se é muito longe. Ah, é caminho, galera. Já vamos fazer as duas. Vou fazer uma parada que já era pra mim ter feito há muito tempo aqui, viu, caras? Que é ler a placa que tem ali em cima, mano. Deixa eu ver se consigo subir por aqui. Tem uma placa histórica aqui que a gente tem que ler. E eu nunca li. Olha o samba do macaco doido. É, Atalaia é complicado. Pesadelo é outro jogo, minha filha. Pesadelo é Dying Light. Bom, vambora, senhores. Vamos pro caminho, então. Já vamos fazer essa missão pra Rikki. Depois vamos pra Kupland. Ih, vocês viram a moto? Tá no estilo. Deixa eu descer aqui pra mostrar pra vocês, mano. Dei uma mexidinha nela, ó. Vê se dá pra enxergar aí, ó. Top, hein? A gente abriu isso aqui, se eu não me engano, quando a gente destruiu alguma horda, mano. É um decalque aí de... Um adesivão, né? De uma horda pegando fogo. Acho que quando a gente fez aquela horda lá, que a gente estreou na Palme. Aqui no modo história. Lembrando que eu fiz uma live no StreamCraft, jogando os modos desafios semanais. Tem dois modos liberados. São duas semanas que lançou essa DLC aqui no Days Gone. Pra quem não sabe, eu não vou fazer vídeo. Vai ser em live só. É... Eu fiz uma live no YouTube jogando o primeiro desafio semanal. E agora eu joguei o segundo em live lá no StreamCraft. Muito... Ah, sai da frente, bichinhos. Oxe, achei que ia bater. Muito top, mano. Muito top. É muito difícil. Consegui bater recorde de ouro lá no primeiro desafio. Cara, vocês têm que assistir minhas lives, cara. Melhorou muito a plataforma. Eu tava até pensando em ir pra Twitch. Mas já tô pensando em dar mais uma chance pro StreamCraft. Porque os caras tão se esforçando, sabe? Tão me dando um suporte. Então, isso também vale muito. Beleza? Espero vocês lá. Não, não é aqui, então. É a fazenda do Lago... É aqui? Ué. Aí eu tô... Tô confuso. Aí eu estou confuso. Bom, a gente tem que investigar aqui. Vamos ver. Missãozinha de investigar. Padrão. Ah, é um moleque novinho, mano. Pegou a gasolina. E foi abastecer a moto. Vamos pegar o veneno aqui. Tem algum item aqui. Ah, é planta. Bom, eu vou a pé não. Ele abasteceu a moto, né? Então ele saiu de moto. Então vai ser um rolezinho. Não vai ser tão simples. Vamos que vamos. Por que tem uns pontos vermelhos aqui? A horda? Olha, ele foi pra dentro da cidade? Tá na Disney, né, mano? Tá na Disney, né? Não tá parecendo que vai dar boa aqui, não, mano. Peraí. Tá tremendo pra cá. É na moto. É na moto? Não, não é na moto, não, mano. É dentro do posto mesmo. Ah, ele veio pegar a gasolina aqui. Ele não veio com a moto. Já vamos, mano. Colocar o silenciador aqui. Olha os caras lá. Tá chapado de gente aqui, hein, mano. Por que que você gritou, irmão? Por que que você gritou desse jeito? Você tá maluco, truta? Eu vou colocar o silenciador nessa outra, que eu acho que é mais certeza de eu acertar o tiro, mano. Eu não sei quantos são, né, mano? Esse é o problema. Não sei se são só esses que a gente tá vendo. Ah, já apareceu mais. Ah, e bem na hora que eu ia atirar, o cara fez a curvinha, mano. Agora é tomar cuidado pra ver se não tem nenhum vagabundo escondido, mano. Quero tentar ser stealthzão. Aquele ali tá indo show embora. Sem chamar atenção, sem chamar atenção. Acabei tendo que gastar mais tiros do que eu queria. Ali são quantos? Dois. Se eu pegar um ângulo ali do lado, dá pra pegar os dois com um tiro só. Só preciso tomar cuidado. Só preciso tomar um cuidado maior aqui, porque pode ter cara aqui pra trás e eu não tô sabendo. Acho que... É, eu não tenho ângulo aqui. Essa escola dá pra entrar? Peraí que eu acho... Acho que aqui dá pra pegar os dois, hein? Bem aqui, ó. Finalmente o quê? Já foi todo mundo? Nossa, que tiro, hein? Vocês estão ligados? Eu sei que vocês gostam dessa stealthzinha. Hashtag over. Vambora, manos. Só tomar cuidado pra ver se não tem mais ninguém. O maluco tava descendo aqui, velho. Tá, a gente tem que dar uma pesquisada ali praquele lado, parece. Vamos com calma. Calma, que é aqui, ó. O que será que aconteceu? Veio pra cá. Tô com medo de ter gente ainda com ele, ó. Ó, ó. Ele matou alguém, aparentemente, hein? E, rapaz... Parece que o moleque é brabo, hein? Parece que o moleque é brabo, hein? Eu nem vi o maluco ali, mano. O que é isso? Fez a gente dar mó rolê. Moço, eu tô aqui, velho. Eu tô aqui, eu tô aqui. Beleza, moleque. Aguenta aí, tô indo. Moço, eu tô aqui, velho. Que merda é essa, velho? O que que ele fez? Ele falou isso? Já matei o cara que tava só protegendo ele ali? Será? Tá muito estranho isso. Ah, você tá aqui. Nossa. E aí, cara? Vai dar uma comida, fica vendo. Eles estavam falando sobre... Eles iam me cortar em pedaços. Eles iam me comer. Ai, Jesus. Ok, velho. Oi? Você tá bem? Consegue levar gasolina e aí volta pro acampamento, entendeu? Sim, senhor. Sim, senhor. Não me chama de senhor, é de icon. Sim, senhor. É, obrigado, senhor. É que eu virei o líder, né, mano? Então, meio que... Os caras ficam assim, senhor. Sim, senhor. Mó respeito, tá ligado? Cinco mil XPzão. A gente não ganha mais XP no Iron Mike, é isso mesmo? Porque a gente bateu nível 3, é o máximo? Vamos lá em Kupland. Preciso de sucata. A sniperzinha. Pegar municiones. Vamos sair fora. Pegar a mochola e partir o casa. Não vou ficar luteando esses malucos aí, não, tá, galera? Vamos direto. Deixa eu só tirar o silenciador dessa arma, que é desnecessário. Dessa aqui também, porque se eu encontrar algum bicho na rua, ele vai usar a secundária. E se tiver silenciado, eu vou gastar o silenciador à toa. Cadê minha morte? Uma rolezão, mano. Agora vamos para a Kupland. Vamos ver se tem caminho para a gente cortar. Não tem. Tem um aqui do ladinho, né? A gente anda menos, né? Bora. Sobe ali e depois desce. Fica mais perto do que fazer o rolê que a gente vai fazer agora. Partiu, mano. Agora a Kupland eu acho que vai ser missão para resgatar alguém. Faz tempo que a gente não vai lá. Não sei se vai ter alguma surpresa, mas é missão da história. Eu não sei se a gente vai resgatar alguém, por exemplo, que pode ter sido sequestrado pela milícia. Pode acontecer. Pode acontecer. Não sei. Não sei. Seria interessante, porque resgatar alguém aleatório de saqueador, acho que já não tem mais porquê, né? Vamos embora. Vamos descer aqui. Já vamos... Ah, tá lá, é. E aí, Bricky? Achei ele. Ele já tá voltando. O que aconteceu? Bom, ele deu de cara com uns vagabundos que eu... Digamos que ele foi parar no cardápio. Ai, meu Deus. E a treta ali, ó. Bom, sinceramente, eu não parei para perguntar. Desligo. Pega esse puto! Ele matou eles! É nóis, né? Pegamos ele, o cara gritou. Quem matou fui eu, né, truta? Aqui eu vou dar uma looteadinha, né, mano? Sempre bom, né? É que pega algum kit, alguma coisa que eu não tenho. Eu tô todo cheio de item, velho, também, né? Aí, hum... Abre aí pra nós. Sabe uma coisa que eu não sei? Essa moto não tem buzina, né? Acho que não, né? Nunca parei pra pensar nisso. Chegamos em Kupland. Opa, cutscene toda. O que aconteceu? Os grileiros atacaram. Perto da rodovia. Temos que reunir um grupo e ir atrás deles. Glória pra mim, não é problema meu. Eles pegaram o Manny. Ih! Eu preciso de um grupo pra ir buscar. Grupo é o cacete, mano. Eu sou o Deacon São João, rapaz. Não preciso de grupinho, não, mano. Você tá pensando o quê? Mandou o Manny, cara. Consegui. Reação rápida foi o quê? Apertar o turbo, mano. Vambora, mano. Vambora que o Manny tá precisando da nossa ajuda, velho. Opa. Ah, vamos chegar chegando. Caguei. Ih, a moto dele ali, mano. É a moto do Manny, cara. É o vídeo do... Eu sou o Sherlock Holmes nesse vídeo. Deixa eu ver se consigo achar o rastro. Meus homens disseram que eles armaram uma emboscada na Santia. Sim, eu já achei. Desligo. Puts, cara. Eu já não vim aqui, mano. Ah, mano. Mano, esse acampamento aqui, se for o que eu tô pensando, ele é muito chato de passar... De invadir. Ai, caceto. Eu pensei que ele ia só dar um sustinho, eu lembro disso. Eu só não pensei que eu ia ter que apertar. Ah, não é o mesmo acampamento. Não é. Não é mesmo. É o... Inclusive, é o lugar do início do jogo. Caraca, muito zumbi, velho. Opa. Armadilha. Opa, o cara vai atirar no zumbi? Boa, obrigado. O que vocês vieram em mim? Ah, você não veio em mim. Cadê esse sniper, velho? Oh, louco. O que aconteceu aqui? Peraí, deixa eu anexar meu sniper aqui, velho. Porque... Aonde tá esse cara, mano? Eu tô em choque, mano. Eu tô em choque. Porque eu não sei... Da onde esse cara tá mirando. Eu não sei se pode pegar em mim. Pode. Tomou, né? Vamos ver o que que rolou aqui. Não é o Manny. Pelo menos isso, né? Já tamo aqui. Vamos pegar uma carninha, né, mano? Sou Zé Lutinho até no momento extremo, mano. Tá, vamos por cima mesmo. Vamos ir por onde tá mandando. Armadilha aqui. Não vou matar eles agora. Caiu. Tá, não vejo nada. Ah, agora eu vi uma galera lá na frente. Beleza. Tá espancando o Manny ali, velho. Cara, na moral... Você tá batendo no meu brother, velho. Você tá batendo no meu brother, mano. Você não vai fazer isso não, truta. O outro pegando fogo sozinho ali, ó. Pegou fogo sozinho. Então, né? Bom, meu silenciador já era, velho. Mas acho que também matei todo mundo. Matei nada. Deixa eu tomar cuidado com a armadilha. GG. Silencioso como uma sombra. Eu não ia deixar ele te matar. Além do mais, quem mais nesse inferno sabe montar um carburador? É... Tava fácil demais. Não quero que você recolhe. Bem devagar. Sem fazer bala. Não, velho. Haha, moleque. Pera aí que é nós, truta. Pera aí que é nós, mano. Pera aí que você já vai tomar na sua... Deixa eu tirar aqui, porque não adianta, né? Vamos tretar. Calmo Aí eu errei o que sei Você pegou ele, pegou ele Por que você não fica quieto, mano? Filho Dica um São João, mano Eu passei muito tempo no acampamento Nunca vi uma coisa dessas antes Beleza Vamos, sai logo daqui Não precisa pegar no meu pé Por conta disso Então, o que aconteceu? O que você estava fazendo aqui? Sei lá Fazia meses que eu não saía em missão Eu pensei que não estava Sei lá Fazendo a minha parte, saca? Um monte de babacas armados por aí Mas poucos sabem consertar as paradas Que eles usam pra rodar Pois é, uma vez na vida eu concordo com aquele puto Então, o que acha? Por que precisa ser assim? Assim como? Todo mundo por aí tentando matar todo o resto Manny Você sabe quanta gente estava trancada na cadeia Antes dessa merda toda rolar? Tipo aqui, nos Estados Unidos Não faço ideia Dois milhões e meio Se contar o que estavam incondicional e semiaberto Dá quase sete milhões Então, uma pessoa em 35 Era alguém que estava cagando pras leis É São só os que foram perdidos Caralho Então a pergunta não é Por que agora é assim? A pergunta é Por que não era assim antes? Acho que vou ficar no acampamento de agora em diante Acho que é uma boa ideia Mano, deu um trovão que parece que cagou alguma coisa aqui Pra vocês pareceu isso também? Sim, sim Aí, Dick Te devo uma, cara Eu teria morrido se você não Manny Foca no trabalho Foca no trabalho Pra ganhar comida Manny, vaza Agora se manda daqui Meio que o jogo tá mostrando assim Dickon é importante pra todo mundo Tá ligado? Não é só pra um acampamento Não adianta querer ser o líder de um E não se relacionar com os outros Ele é importante em todos Tá ligado? Meio que eu acho que é isso Vá até a serraria Que serraria? Essa chuva aqui eu não vou em lugar nenhum, mano Eu vou no meu acampamento lá do início, velho Aqui, ó Não, aqui é Coopland, né? Vou em Coopland mesmo Vou dormir Abastecer Preciso parar Ou não? Não, não, não De noite não dá pra ir na serraria, não, velho De noite não dá, não Tá maluco Nossa, achei que ia cair no rio já Sou jo, muchacha É nóis Agora eu virei senhor pra todo mundo, hein? Que bagulho doido Será que ele libera mais alguma coisa? Vida de campista, hein, Manny? Ah, ele tem alguma coisa no nível 3 ali sim, mas... Sei lá Onde fica a caminha pra nós nanar? E aí, Damon Como tá o comércio de armas? Onde que é, velho? Como é que tá, D? É em cima, mano? O cabelo cai muito Os lábios puxados Mostrando os dedos Em cima Sei lá, um cachorro com raiva Coisitinho Ela... O louco Vamos nanar, vamos nanar Onde que é? Ué, nem em cima não, mano É mais em cima ainda Aí tá na Disney, velho Eu não fiquei esperando pra ver o que aconteceu com ele Mano, como que sobe? Como eu disse, foi meu último Porra, morrolê, mano Capaz de esperar amanhecer ser mais rápido do que chegar na cama aqui Vamos dormir Por favor Tirar o soninho Beleza Porque de noite, mano Você chega lá, não tem zumbi, tá ligado? Pode ser uma boa Compensação De dia, tá todo mundo lá, já mata tudo Pronto pra voltar pra luta Se é que tem zumbi, né? Não sei nem o que que é a missão Vamos lá Mas prefiro ir de dia Prefiro ir de dia Podia ter uns itens aqui, né? Pra ajudar nós Sai da frente, irmão Eu morava numa cidadezinha chamada Sisters, perto de Farwell É mesmo? Eu tava em casa, morrendo Putz, que legal, cara Só não me importa E aí, Dick, como é que tá? Tô bem, mano E você? Como vai? Combustível tamo de boa O moto consome pouco agora Então dá pra... Deixar pra abastecer depois Só vamos, mano Só vamos Beleza, irmão Tô morrendo aqui Onde é que você vai arranjar o criosuto? É, você só curte ficar dirigindo esse caminhão, por aí Putz, de novo, velho No mesmo lugar, velho Enfim, tava dizendo Pode apostar aqui curto Beleza, é Tô indo pra Serraria Velha Tem uns tanques de armazenamento lá que devem ter criosuto o suficiente pra gente Na Serraria Velha Até onde eu sei tem uma horda lá Uma horda grande pra caralho Isso Eu... acho que já sabia disso Continua querendo se matar? Tipo, mesmo depois de encontrar a tua patroa? Dick, a gente vai trazer ela de volta Ah, o quê? A gente tá indo na Serraria Aquela Serraria? Aquela lá mesmo? Ih, rapaz Então, né Eu matei o brother Atropelado Meu amigo Eu matei o cara Eu achei ele Graças a Deus e a nação Ele tá vivo? Ele apanhou um pouco, mas vai sobreviver Pelo jeito, uns vagabundos queriam saber mais sobre o acampamento Quantos homens você tem Quantas armas Pensei que ele tava falando desse cara Mano, eu quero assistir essa treta Diz pra ele focar no trabalho Desliga Atalaia Não É Não rolou, né? O urso é muito forte, mano Caraca, quantas atalaias aqui Sim, eu lembro Sim, como eu disse Eu lembro, olha Riki Quando eu tava na milícia Eles Nossa Criamos um Molotov turbinado Ah, mataram todo mundo, velho Vocês tão muito abusado, mano Ah, mano Eu ia resgatar o cara, velho Que otário, mano Enfim Eu tava dizendo É isso É, tipo Na palma Enfim, confia em mim Eu dou conta A gente precisa de você, Dick Vivo Riki Olha Eu vou ficar bem Não precisa se preocupar mais comigo, ok? Eu sei o que eu tô fazendo Riki Fala, Dick Eu tô morto Cara, não tem azar maior que o meu Não é possível, né? Não é possível Ok Bom, nesse caso São os puta Molotovs Mas, sei lá Você entendeu Tá bom Ok Bom, galera Mandou Cadê minha moto, velho? Cara, eu tô na Disney, né, velho? Eu tô no azar Esse é o vídeo aqui É o É o vídeo Sete anos de azar Do Do Deacon São João, mano Tem que arrumar a moto Aproveitar Abastecer ali no posto Mano Tá mandando eu ir lá na horda da serralheria lá, mano Serralheria Da serraria Bora Pra destruir ela Eu tenho Deixa eu abastecer ali, velho Eu devo ter três napalm? Não sei se eu tenho muito napalm Nem sei quanto que eu vou usar É a maior horda do jogo, tá ligado? Precisando Bom, eu acho que é o seguinte, galera Então prepara aí Amanhã Teremos Horda Da serraria Galera, a gente já tá pro fim do jogo Amanhã é um episódio Amanhã não sei que dia que você tá assistindo Mas o vídeo O vídeo de amanhã sai numa quarta-feira Quarta-feira geralmente eu posto dois vídeos, tá? Então o vídeo de amanhã vai ser um pouquinho mais longo Se der Porque a gente já tá no fim do jogo, tá, galera? Então Não vou Postar dois amanhã Vamos ver aqui, ó Não, eu tenho seis napalm Dá pra ir muito bem pra lá Não sei se eu gasto aqui com molotov Atrator Tem que ter o máximo Bomba, ó Tem que fazer bomba Tem que fazer bomba atratora O que eu preciso pra fazer bomba atratora, galera? Pode ser que eu faça um vídeo de loot Pode ser Não sei Mas, ó Preciso pegar sucata Muita sucata Dá pra pegar aqui, na verdade Vamos tentar fazer umas bomba atratora aqui, ó Dá pra pegar sucata nesse lugar, mano Tem uma horda aqui Ah, tem uma horda aqui Não posso ficar andando agora em qualquer lugar Porque senão Eu encontro horda pra tudo quanto é lado, mano Acho que aquele ali dá pra abrir Já foi, ó Sucatinha, show Vem três Vem três Vem três Quatro Boa Já faz aqui, ó O que eu preciso agora? Lata Lata deve ter aqui dentro Não Pano Uma porta Tem que achar lata, galera Tem que achar lata Vamos entrar aqui, ó Acho que eu nunca abri essa porta Como que não tem item aqui dentro? Por quê? Tem um kit ali Ó, pólvora Garrafa Polata, velho Zumbis Tem bastante coisa aqui dentro Passar quietinha aqui Ó Garrafinha Pega a garrafa Eu vim Ah, não, já tô cheio Eu vim aqui com coisa, né? Ó, lata Vamos fazer mais um Agora lata e alarme de carro Não tem mais como fazer, não Tem que achar alarme de carro Eu não sei onde eu vou achar alarme de carro Tem que achar mais lata E já deu pra... Opa Caixa de prego Lata é um negócio que não é tão simples de achar Alarme de carro muito menos, velho Muito menos Fazer um molotiev aqui, mano E aí eu posso pegar essa garrafa aqui Então é isso, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Dá pra pegar a sucata aqui Podia ter um alarme de carro aqui Um airbag, alguma coisa, né? Vai deixando aquele like maroto aí embaixo Se você gostou do vídeo Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Ative o sininho aí Pra não perder nenhuma notificação Siga nas redes sociais Que estão aparecendo aí embaixo Que você não perde mais nenhum vídeo Não perde live Não perde nada Beleza? Lembrando que eu devo estar ao vivo agora Se você tá vendo esse vídeo Eu devo estar fazendo a segunda live do dia, mano Dá uma cola lá Dá uma conferida, beleza? Então é isso, galera Vídeo que vem Vamos pra horda, mano A maior horda do jogo Beleza? 10 mil likes é a meta Bota aí Hashtag over azarão E te vejo no próximo... Ai, já pensou? Eu ia tentar dar um backflip Eu ia Mas não dá Ele pula da moto Valeu, galera Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo E fui!